Crescendo Crescendo Hoje, que podemos começar E lutar, temos liberdade Muchachitas, é todo um caminho para andar Muchachitas, é um destino que forjar E amar, sem descansar Muchachitas, como tu e como eu Muchachitas, é todo o podemos conquistar E amar, sem descansar Muchachitas De ver, de ver, de ver, Dios mío que hice Que no quise hacerlo Por favor, por favor Está reaccionando bien, pero procuren que no se canse mucho Voy a ver a outros pacientes e depois regreso Con permiso Vou a hablar a mi casa Les prometi a mis papás que lo haría en cuanto despertara tu mamá, Isabel Fredo, meu amor Hija, acércate mais Amor Siempre vou dar Gracias a Deus Por ter uma família Como esta Não, não é, meu amor Tens que descansar Ah, não se preocupe Pronto vou estar bem E a ver Claro que sí, mamita Mas você tem que seguir as instruções do doctor E ele disse que era melhor que não falar A melhor medicina que tenho São vocês Quero que quando regresemos a Veracruz Pintemos a casa Está muito maltratada, meu amor Quero caminar por o muelle Como o fazíamos antes Quando eras pequena, te acuerdas? Sim, mamita, claro que me acuerdas Tudo vai ser igual Agora que me recupere Ademais, hija Não perdas suas clases de baile Estou segura que vai ser uma maravilhosa bailarina Tu papá e eu iremos a verte no teatro, meu amor Tudo será como tu dices, Leonor Mi querida, Leonor Bueno, mami Mónica, ¿qué pasó? Está bien, Leonor? Sí, se despertó Ya está hablando con Isabel Y con mi tío Alfredo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Empeoró el honor? No, está mejor Ah, menos mal Bueno, mami Ya me voy con Isabel Cualquier cosa les vuelvo a llamar Está bien, mi amor Por favor, déjame hablar con ella un momento Déjame Permítemelo Ay, Moni Te quiere hablar tu papá Gracias, mi amor Gracias Gracias Bueno, ¿qué pasó, mi hijita? Qué bueno que nos hablaste Sí, estábamos muy preocupados Todo va mejor, papi Ay, bendito sea Dios Mi hijita, estoy orgullosísimo de ti Siento que has ayudado muchísimo moralmente a Isabel Ya está más tranquila Ojalá mi tío Leonor se recupere pronto Eh, Moniquita, ¿no quieres que vayamos por ti? No, papá Es muy noche Ya nos van a preparar las camas en el cuarto Mejor nos vemos mañana como quedamos Ah, bueno Bueno, está bien Está bien, mi amor Nos vemos mañana Y por favor, cuídate mucho Te mando un beso Gracias, mi hija Sí, gracias Te manda un beso Me lo hubieras pasado Ya, no Me dijo que un beso Adiós Esperemos que Leonor se restablezca pronto Es una buena mujer La quiero mucho Sí Sí, ella y Alfredo han sido grandes amigos nuestros Ellos son los únicos que conocen nuestro secreto Además de Carmen Ajá A Alfredo, mi compadre, trajo a Mónica al mundo Y le estoy muy agradecido por lo que hizo en aquel entonces Por nosotras Ajá Siempre te quiso mucho, Verónica A pesar de que él era amigo de Rosa ¿Dónde estará Rosa? Sabe ¿Qué se habrá hecho? ¿Quién sabe? ¿Era una gran mujer? Sí Te amaba tanto Que prefirió dejar el camino libre para que fuéramos felices Bueno, yo ya estaba separado de ella cuando te conocí Y solo nosotros, Alfredo Leonor y Carmen Lo sabemos Ellos han guardado el secreto fielmente por muchísimos años Sí ¿Qué te pasa, Roger? No, 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 I, 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 I O que é isso? O que é oi? Isabel, a minha filha dorme um tempo. Está de bem. Quero estar contigo, mami. Me preocupa que deixes tus classes de baile por tanto tempo. Quero que regresemos o mais pronto possível, a Veracruz. Já habrá tempo, mami. O mais importante agora é que te recuperes. Te acuerdas, meu amor? Quando bailaste por primeira vez ante o público no teatro clavijero de Veracruz. Te acuerdas? Claro que me acuerdo. Apenas tenía nueve anos e estava muito nerviosa. E, por favor, você é a melhor, meu amor. Tens aptitudes para o baile, minha filha. não me dê, não me dê, não me dê, não me dê, Pase o que pase. Eu prometo. Eu prometo. Eu prometo. Mas se você me promete que vai tratar de dormir um pouco. Eu prometo. não me dê, Tranquila, tranquila, tranquila. Muito bem. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Outra. Eu prometo. Eu prometo. Eu prometo. Eu prometo. Você vai fazer uma grande bailarina, meu. A ver. Não sei o que fazer Para mim é muito importante A minha mamãe gostaria Que eu seguisse essa carreira Mas as mamães não devem escolher O que você vai fazer no futuro Por essa razão Eu tive tantas broncas com meus pais Minha mamãe nunca me forçaria A fazer algo que eu não quisiera Além disso, a mim me encanta o baile Eu acho que é o máximo E então Alonso, o que? Quem sabe Tudo seria perfecto Se ele aceitasse que eu seguisse bailando E de plano não quer? Como te disse Ele só quer que seja sua esposa linda Que me dedica ao meu casamento e os filhos E eu não posso aceitar isso Mas você o amas? Sim Eu acho que sim Cris Bom, isso já não importa Tenho que resignarme a não voltar a ver Alonso Alonso Que você faz aqui? Me vine a desculpar por o que aconteceu em Veracruz Te amo demasiado Ademais, talvez pode ajudá-te em algo Obrigado Obrigado, Alonso O que passou, passou Agora estou muito cansada Muito deprimida por o de minha mamã E também por o de minha mamã Então, você tem que dar um sedante Para que se tranquilize Se pôs muito nervioso Então, não é nada que pode fazer Não Será melhor que te vayas a descansar Isabel, quero estar contigo Tu és o amor de minha vida Também te quero Mas há algo que me molesta Em tua forma de ser Tan machista, tan posesiva Ademais, não é o momento adequado Para falar disso Isabel, eu... Por favor, Alonso Vamos a descansar os dois E amanhã praticamos, ok? Até amanhã, meu amor Adiós, Alonso Dizem que vino a pedirme perdão Mas não estou segura De que seja sincero Não o conhece, Mónica É muito posesivo Sabes? Nuestros problemas São muito parecidos Sim Deberíamos de olvidá-los Por um tempo Não é fácil Não Mas podemos tentá-lo Eu já decidí Que enquanto se recupere, mamã Me vou dedicar a dança Por completo E eu, a lo meu Quero ser uma grande actriz Não sabe a pena que me dá Tener que estar recorrendo A cada rato a usted Mas é que a verdade É que estamos muito solas Não temos a nada Não, 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 não Isso bem, senhora Eu estou para ajudá-las Em tudo o que necessite Aí vem o doctor Doctor Como está o meu papá? O paciente recebeu Um forte golpe Mas afortunadamente Não é tão grave Se vai recuperar pronto Mas tendrá que passar Algunos dias aqui Em reposo E sentirá mareos Durante algum tempo Doctor, nos poderia permitir verlo Agora duerme Mas depois Podem pedir seus pases aí Mas recordem Que só pode passar Uma pessoa a la vez Gracias, doctor Ai, bendito Se a Deus que não foi Nada grave, bebes, hija Oias, mamã E agora que vamos A dizer a policia Bom, aqui há um Ministério público E será melhor Que vayan a declarar Porque Se não Podem culpar As de encubrimiento